Alô Cajazeiras, alô Paraíba, diretamente agora aqui do sítio Cantinho, né? Gente, é um verdadeiro absurdo, uma denúncia gravíssima, quase um ano, a dona Maria Helena tenta fazer um exame e não consegue, né? Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, já foi com sua bicicleta, ó, várias vezes, de bicicleta, pra tentar conseguir esse exame. Dona Maria Helena, conta pra gente o que é que tá acontecendo. A gente vai atrás, consegue alguns exames, e ontem mesmo, pra poder eu conseguir um exame que tá mais difícil eu conseguir, que é a enteroscopia vaginal, não tô conseguindo fazer, aí o secretário de saúde me disse ontem, com a maior cara de pau, que era pra poder eu procurar o Ministério Público. Não, não, para tudo, para tudo. O secretário de saúde do município de Cajazeiras mandou a senhora procurar o Ministério Público? Mandou procurar o Ministério Público. Gente, eu não sei nem mais o que fazer. Compartilha o vídeo. Isso é a saúde. É a saúde aqui de Cajazeiras, Paraíba, diretamente do sertão da Paraíba. O próprio secretário de saúde mandou a dona de casa procurar o Ministério Público. Então, por aí vocês tiram como é que está essa gestão, né? É lamentável e vergonhoso. E ontem mesmo... Tá aqui o Roberto, que é o esposo da dona de casa, da Maria Helena. É o nosso querido Roberto, né? E ontem o quê? E ontem mesmo, pra poder eu vir da rua com as crises, e cheguei em casa, me acabando de dor. Os remédios caríssimos, assim mesmo eu ainda consegui comprar alguns. Tem deles que estão em falta. Aí consegui... Uns dizem que eu consegui, ainda tomei ontem, mas assim mesmo, não resolveu as dores. A dor é 24 horas. Mas hoje está em crise. Hoje estou em crise. É a vergonha. Essa aqui é a saúde, a verdadeira realidade da saúde de Cajazeiras, Paraíba. O povo sofrendo, agonizando. Mas pra eles, está tudo certo. Mais trabalho no futuro. Vergonha. No dia, no dia, nessa da mulher, tem tudo pra comer, Cajazeiras, né? Pra pagar, ligando, nós, não, vai? Que tem isso, tem aqui pra mulher, pra criança, não existe nada. Ninguém encontra que eu não procuro. Propaganda enganosa. Nem você tem, mas não existe. A gente se bate aqui. Eu tenho uma pra mulher cabeça pra fazer, uma vó e topida. Tem que pagar a misão. Nunca me enquadrava, você tem mais. Não tem coisa que você tem mais, Cajazeiras. Então está aí. Compartilha essa vergonha, esse absurdo. O próprio secretário mandando... Ui! Quando a gente tem crise, ó. Nossa. Compartilha aí, por favor.